Com ou sem pandemia, correm os dias como tantos outros, sem tempo para parar enquanto a vida passa. Na lavoura açoriana, isolamento social sempre se fez. É um trabalho tantas vezes solitário que não tem folgas nem dias santos. Esta é a exploração de João Pinto, que com o filho Paulo tomam as precauções em casa e no trabalho como todos os outros tomam, mas são só dois para quase 60 vacas a dar leite. E não podem parar. Então, vão-te às 5h30 da manhã, a gente ordenha aí as vacas, trata, aparelhar as coisas, vamos para casa. Temos em casa até um horitelo, mas depois temos que vir outra vez. Aparelhar a comida, para as comer agora, para comer à manhã de manhã e tratar. Se a gente fica de longe, tem que parar. Agora, se não ficar de longe, as vacas não, a torneira se fecheia. As vacas têm que se ordener. Na exploração, a sala de ordenha tem de estar sempre limpa, com ou sem Covid-19. E esta é a rotina de todos os lavradores, com cuidados, mas também com medos. Às vezes vem pessoas aqui, como o senhor veio, a gente afasta-se de qualquer coisa, não vamos comprometer nada disso, como o costume. E a gente está com moeda, a gente está com moeda, toda a gente tem medo. À espera para ver o que isto vai dar, os lavradores esperam que quem compra e vende o leite continue a fazer a sua parte, para que o setor sobreviva, para além da pandemia. Se o Nicole conseguir vender as coisas e que vai a montanha das coisas, está mal para toda a gente, isso vai ser mal para todos. Mas ainda é só o Nicole, se for montanha, hoje que tem leite, ainda talvez vai. Agora se o Nicole não vende o produto, que não possa pagar a gente, a gente morre todos. Para já as preocupações são com a economia da ilha. E os tempos não se avizinham de feição. Isso vai fazer mal a tudo. Isso agora não há escutas de santo, não há toradas, não há nada. Já ouvi dizer que não há sem joaninhas. Isso vai mexer com tudo. Quando era biscoito santo, matava-se muito godo. A gente vendia muitos bezerros para os emperos. E está nos emperos na mato, não vão comprar alguma sorte. Isso, pronto. Já aqui há contato a ver. Mas bom não está, para toda a gente. Acreditam que as medidas de segurança que tomam todos os dias possam ir ajudando a dar alguma esperança de passarem ilesos pela pandemia e que volta a surgir alguma cor num setor para já preto e branco à espera da próxima ordanha.